Lojas Vida apresenta, Baile do Havaí dois mil e doze, dia vinte e dois de dezembro, no Clube Recreativo de Paisandu, o evento do ano, dois ambientes, frutas, super decoração e animação da Super Banda Metro, a beira da piscina, Bancão Namstar, Baile do Havaí dois mil e doze, dia vinte e dois de dezembro, no Clube Recreativo de Paisandu, pontos de venda exclusivo, Lojas Vida e Cerveja e Cia. E aí